E aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Digibolso E hoje vou mostrar 4 maquininhas de cartão pra você aqui agora E vou comparar a taxa delas pra você fazer uma escolha baseada em taxa Somente em taxa Vamos comigo, roda a vinheta, editor, o vídeo tá começando E aí meus amigos do canal Digibolso, beleza com vocês? Sejam bem-vindos aí, se você nunca veio aqui antes Eu sou o Léo Amorira, empreendedor digital, é um prazer imenso E aqui nesse canal a gente fala sobre tecnologia que cabe no teu bolso E antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir pra você deixar o seu like e se inscrever E se você quiser ajudar a resgatar algum cachorrinho de rua, algum gatinho de rua E puder apoiar o projeto Patinhas Carentes O link vai estar aqui na descrição pra você fazer uma doação E conhecer o projeto deles, que é um projeto bem bacana Agora vamos pro vídeo, eu vou pra tela do computador aqui direto Onde você vai conhecer comigo 4 modelinhos de maquininhas de cartão E qual é o melhor deles em termos de taxa Vamos ver? Bom, então eu vou começar aqui fazendo o seguinte Eu vou do maior pro menor, pra você poder ver e comparar aqui comigo Quando eu falo, as pessoas às vezes ficam com aquela dúvida Ah, não, isso aí é balela Tá bom, deixa eu mostrar aqui na tela pra você então Eu vou começar com a maquininha do PagSeguro Então deixa eu vir aqui embaixo Vamos pegar a maquininha deles mais baratinha Que é a minizinha NFC Que inclusive tá com um valor espetacular Vou entrar aqui só pra você ver Olha só que bacana que é isso daqui Olha só, olha só Peraí, peraí Aqui ó, taxa Eu vou digitar o valor de R$100 E vou colocar a forma de pagamento em 3 vezes Tá aqui ó, pra recebimento na hora Tá? Pra ficar justo com tudo Passei o valor de R$100 no PagSeguro 3 parcelinhas pra recebimento na hora No crédito, né? Claro R$88,71 é o que você vai receber na sua conta Vamos agora pra maquininha do Mercado Pago Vamos entender aqui a maquininha do Mercado Pago Peraí, peraí Deixa eu puxar as taxas aqui do Mercado Pago pra você ver Mercado Pago já dá pra gente pronto Olha só que legal R$100 em 3 vezes Você recebe na sua conta R$89,28 Mesma coisa, pra receber na hora PagSeguro, você recebe R$88,71 Pra receber na hora, no caso aqui Mercado Pago, você vai receber mais um pouquinho Você vai receber R$89,00 Então ó, você já come um pouquinho menos, né? Come um realzinho ali a menos Mais ou menos, né? R$88,01, R$89,28 aqui na outra E agora vamos ver a SumUp em 3 vezes Como que fica essa simulação Tá aqui ó, plano antecipado pra receber na hora Crédito em 3 vezes R$100,00 Na SumUp você recebe na conta em um dia R$92,40 Então recebe um pouquinho mais Então estamos indo aqui ó, do que come mais taxa pra que come menos taxa Começando com o PagSeguro R$88,71 Mercado Pago R$89,28 é o que você recebe SumUp você recebe R$92,40 E agora vamos pra última Vamos pra última delas Que é a Akpago, tá? A Akpago quase que eu não incluí nesse vídeo aqui Porque eu sei que o valor da máquina é discrepante É discrepante Você vê que aqui as maquininhas são R$50,00, R$40,00 E a Akpago a maquininha mais simples já é bem mais cara Mas o que eu tô querendo te mostrar aqui é a taxa Pra você que vende serviço caro A Akpago talvez seja uma boa pra você Porque o valor da máquina vai compensar na hora de você fazer as suas vendas no cartão Então eu já deixei aqui ó Maquininha Valor de R$100,00 no crédito Mastercard ou Visa, tanto faz Parcela em 3 vezes Tá aqui, você vai pagar a tarifa e vai receber quanto na sua conta Olha quanto é que você recebe na conta R$95,64 é o que fica pra você Entendeu? Com 3 vezes parcelado aí no crédito Então vamos recapitular R$88,71, paga seguro R$89,28 é o que recebe no mercado pago R$92,40 é o que recebe nessa map E na Akpago você recebe R$95,64 Então você vê que aqui você já economiza muito mais com taxa Agora vamos fazer um teste de estresse aqui Eu vou pegar um valor mais caro de R$1.000,00 por exemplo E vou dividir em todas as empresas em 10 vezes 10 vezes no cartão pra gente ver quanto que fica essa discrepância E qual delas se sai melhor Vamos dar uma olhada aqui Vamos começar aqui ó Pague seguro R$1.000,00, 10 parcelas R$7,97,60 Olha só, pra receber na hora Você vai perder aí um bom dinheiro Se você fizer uma venda de R$1.000,00 em 10 vezes Vamos ver quanto é que fica isso no mercado pago Mercado pago, eu vou colocar aqui R$100,00 em 10 vezes No caso aqui eu vou adicionar um zero a mais pra chegar em R$1.000,00 Você vai receber R$8.07,70 Tô fazendo essa continha aqui de cabeça R$8.07,70 contra R$7.97 Repara que você recebe mais no mercado pago Que no pague seguro Aqui você recebe só R$7.97 Aqui você recebe R$8.07,70 Então já deu uma diferença legal Vamos pra essa map agora Vou colocar aqui 10 parcelas R$1.000,00 Ah, já recebe mais Se no mercado pago você recebe R$8.07,70 Aqui você vai receber os R$12,00 a mais R$819,00 nessa mapa Interessante, né? E na que pago é onde tudo fica mais interessante ainda Vou colocar aqui R$1.000,00 No crédito Mastercard Ou da Visa Ou Master Tanto faz Vou colocar aqui em 10 vezes Você recebe R$916,00 A discrepância chega a ser enorme Então R$916,30 É o que o vendedor vai receber Parcelando em 10 vezes pro cliente no cartão Contra R$819,00 da SumUp Então olha só Que interessante R$100,00 a mais Você ganha na AQPago Tá vendo? Então se você faz uma venda de R$2.000,00 Isso começa a fazer bastante diferença pra você Então vale muito a pena Ainda que a maquininha seja cara Bom E aqui pra dividir em 10 o mercado pago R$807,70 PagSeguro R$797,00 Pra você ver Que eu falo aí Que o PagSeguro É a que come mais taxa Seguido do mercado pago Seguido da SumUp E a melhor Na minha opinião Continua sendo a AQPago Mas você tem que levar em consideração Se o valor da maquininha Tá dentro do seu orçamento E se você trabalha com produtos caros Ou não Tranquilo? Bom Então eu acho que deu pra você ter uma ideia Das maquininhas de cartão E qual é a melhor No caso pra você Você vê que tem aquela questão do preço Tem a questão da taxa ali Mas eu acredito que você já deve ter Uma decisão meio que formada na sua cabeça De qualquer forma Deixa aqui pra mim a sua dúvida nos comentários Deixa também a sua sugestão Pros próximos vídeos E é isso Obrigado por ter ficado até aqui A gente se vê em breve Um abraço E é isso Um abraço E é isso E é isso E é isso Obrigado.